Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E na sua visão que tem a ver com isso, o quanto da mente tem poder sobre o corpo ou algum sintoma? O quanto da mente tem poder sobre o corpo? Por exemplo, tem como a pessoa ser hipnotizada pra rolar, sei lá, um corte ou alguma coisa e ela não sentir dor? Total. Ah é? Nossa, muito simples inclusive, cara. Hipnose, anestesia hipnótica é extremamente simples. Sério? Que foda, mano. Existe um hospital, se eu não me engano, em Bruxelas, acho que é isso mesmo, em Bruxelas, onde só se faz cirurgia com anestesia hipnótica. É sério isso? Caralho! Não fazem cirurgia com anestesia química, é só com anestesia hipnótica. Por quê? Com anestesia hipnótica a recuperação é mais rápida, incha menos. Não tem como ter alergia, não tem alergia. E cara, é cirurgia de tudo, tá? Do coração, cirurgia do cérebro, cirurgia do pulmão, tudo, 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 tudo. Isso diz alguma coisa, né, sobre o ser humano. Com certeza, e aí você começa a estudar hipnose, por exemplo, você vai ver que isso daí já era possível desde, acho que era 1800 e alguma coisa, com James Dale. Ele amputava, né, era 1800 e tanto, amputava os doentes ali com anestesia hipnótica, no estado de Sdeio, ficou chamado pelo nome dele, né? Entendi. Onde ele realizava amputações, braço, perna, tudo. E cara, a recuperação é muito melhor do que com anestesia química. Isso é muito foda. Não agride o corpo. Então, porra, o cara tá sentindo frio, tá sentindo fome. Sim, teve uma vez... Dá pra controlar tudo isso só com a mente. Tudo isso. Teve uma vez eu tava indo pra Paulista, né, eu morava no centro de São Paulo. Tava subindo pra Paulista a pé que eu ia almoçar com um amigo meu. De repente eu viro na rua assim, tá uma senhorinha estirada no chão, um rapaz cabeludo do lado ali e tal, conversando com ela. Ela, opa, o que aconteceu? Ela caiu aqui, tropeçou, caiu. Eu já chamei a ambulância, tô aqui aguardando junto com ela. Aí eu fui conversar com a senhorinha. Como que a senhora tá? O que que a senhora tá assim? Ai, tô sentindo muita dor, frio. Era na época do inverno. Eu falei, tá, a senhora quer que melhore? Quero. Faz o seguinte então, eu vou te ajudar. Olha aqui nos meus olhos, respira fundo, fecha os olhos. Aí dei sugestão. Do corpo tá mais quente, aquela dor sumir, 3, 2, 1 e tal. E aí como você tá? Ai, nossa, tô bem melhor, tal, tal. Falei, então, a hora que o médico chegar, falei, você está melhor. Não se mexa. Continua aí, aguarda. A hora que o médico chegar, você explica pra ele que você estava com dor e com frio. Mostra onde estava a dor pra ele poder te examinar. Mas agora você já tá se sentindo melhor. Uau. Então você vê, eu tirei a dor dela, tirei aquela sensação de frio, mas sempre com orientação. A hora que o médico chegar, explica. Não é pra você sair rolando e... Porque, cara, podia estar com o osso quebrado. Você tira a dor. Você tira a dor. Então, dá pra fazer? Com certeza. Tem que ter ética também e tá ligado pra você não ferrar mais ainda a vida da pessoa. Cara, imagina o quanto isso pode ser útil pra qualquer coisa. Claro que é. Pra mim é extremamente útil. Você utiliza todo dia. Sério? Sério.